Legenda por Sônia Ruberti 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 Estou pensando... Curioso... Legenda por Sônia Ruberti 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 O que é isso? Gelo, 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 poxa vida amigo, nada de gelo, eu vou guardar essa aqui para quando for comprar os cards cara, eu enchi a mão, vem, joga lá, cai, fica difícil né, boa Vá, gelo, gelo, ai maravilha, show Beleza, vamos fazer a missão final aqui, fogo, arcano e gelo Contra a feitiça e a barreirinha de gelo, é bom demais O que dá para fazer aqui Vamos ver, vai gastar, 6 de mana, deixa eu ver, 1, 2, é, 3 de mana amigo, 3 de mana, ficar esperto se não jogar o Moloque Eu posso fazer no último turno né, vai custar 0 mesmo, é, vou fazer no outro turno, para não correr o perigo Nossa, tá feio hein, caçador Beleza, o gelo a gente manda Não é possível Na próxima Tem que ter lá caio né Hum 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 Não é possível cara, turno 7 não vai jogar nada Dá pra fazer, deixa eu ver 7 É, não dá pra fazer esse aqui ainda não 7, não dá pra jogar nem o segredo Ah, dá pra poder encher a mão hein Boa Vou comprar 4 Boa amigo, joga aí, você tá perdido pra caramba hein Hmm Arcanista Aura Firme Cara, ele vai acabar desistindo Ele tá muito afk Tá com a mão péssima, né, cara? Cara, o maluco não jogou, velho É, vou ter que atacar ele, senão não tem jeito Não é possível Não tem humana suficiente Dei bobeira, pedi usar aqui Dei bobeira Não, agora ele vai usar Feitiço não, amigo Joga lá, Caio Nossa Vou ter que usar aqui Tem jeito não Um, um, um Mais um Mais dois de dano mágico Vou jogar esse aqui mesmo Cara Esse caçador não jogou nada, velho Aquele é dourado, né Cara, tem experiência Ele tá testando o deck também, né Aquela missão do rato lá Jogar sete ratos numa missão É difícil fazer Tá com fome, é? Como é que vai copiar esse javali Cara, sério mesmo Já gastei os dois É, amigo Nossa, cara 13 de dano Ai, ai, ai Bem jogado, né Amigo Abraço Ah, cara Tava até chato Essa partida O cara não fez nada Tava até chato Tava até chato Tava 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 Tava